O que se transformar foi debatido hoje com estudantes, empresários e artistas. A ideia é que a cultura ajude a aproximar ainda mais o jovem da escola. Estes jovens estudantes sonham com a educação de qualidade e mudança de vida. Alguns, como Kaique, já estão conseguindo isso. Ele cursa o primeiro ano do segundo grau e do curso técnico de música. A música faz com que a gente trilha um caminho e encontre alguns aspectos que façam a gente ser uma pessoa melhor. Cerca de mil estudantes das escolas estaduais participaram do evento que debateu o projeto do governo Educar para Transformar. Nele, o governador Rui Costa e o secretário estadual da Educação, Oswaldo Barreto, firmaram compromissos com empresários para a implementação de melhorias na educação. O Educar está estruturado em cinco eixos e um dos eixos, o quarto eixo, exatamente, é o eixo das parcerias. Parcerias com empresas, com universidades, com organizações da sociedade civil. O projeto tem dois objetivos principais. Alfabetizar as crianças até oito anos de idade e garantir os jovens na escola com domínio do aprendizado. Hoje, a rede pública atende a 2 milhões e 600 mil alunos, 90% dos estudantes do Estado. A integração da família na educação será um dos pontos básicos do projeto. Se a família colocar no patamar mais alto, se a imprensa colocar, nós vamos criar essa corrente do bem. Com certeza, veremos de colocar a Bahia em destaque no cenário nacional. Outro ponto básico do projeto é a cultura. O evento contou com apresentações da Orquestra Neujibá e os b-boys, dançarinos de street dance. Aos 16 anos, Josenildo, o feijão, virou o ídolo dos adolescentes. Ele é estudante da rede estadual e compõe raps sobre educação. O nosso aporte, a nossa contribuição vai ser em forma de um conceito chamado Escolas Culturais, que nós devemos lançar no dia 22 de setembro, em que nós iremos mobilizar as escolas a partir da criatividade dessa meninada toda. A iniciativa é apoiada por quem conhece exemplos que deram certo, como o seu Edson. A importância é a mudança que a gente sente no aluno. Ele se descobre que pode fazer muita coisa. E daí começam a ser parceiros da escola. É unânime a sociedade estar focada de que a educação é a mola mestra para a construção de um cidadão de progresso, um cidadão melhor, um cidadão que, a partir do conhecimento, pode evitar a violência. A seguir, no quadro Alô, Doutor, você vai ver...